A insônia é importante, a insônia não é só um sintoma, a gente tem que pensar sempre que tiver um quadro de insônia, que é um transtorno e que deve ser tratado, que deve ser tratado como uma doença, como um quadro, independente dele ser comórbido ou com outro quadro. Então, se a gente pensar nisso, tem que pensar assim, tá, como é que eu vou tratar a insônia? Pela nova classificação, então eu tenho um diagnóstico de insônia e eu tenho que pensar nela como uma doença, não como um sintoma, eu tenho que tratar como tal. Então, isso mudou muito com as novas classificações, como é que eu vou tratar. E como é que eu vou tratar a insônia? A gente sabe hoje que é a insônia que eu tenho que tratar a longo prazo, eu não posso tratar só por curto prazo, mas eu vou ver que a maioria das medicações que a gente sempre tratou, se fala por pouco tempo, como é que a gente faz, Então, vamos tentar ver um apanhado geral de como a gente vai fazer pra tratar a insônia. Eu acho que apesar de ser esses tópicos todos, ser muito mais de psicofarmacologia, eu não consigo falar de tratamento da insônia se eu não falar de tratamento também não farmacológico. Porque o tratamento não farmacológico é fundamental no tratamento da insônia. Ele tem que ser uma peça importante no nosso tratamento. Então, eu vou falar inicialmente sobre ele. E dentro do tratamento comportamental ou não farmacológico, eu tenho que pensar, será que eu compro carneirinho? Será que só diminuo o café? Como é que é? Como é que eu vou fazer? Basicamente, eu tenho que pensar, eu tenho que tratar, educar, eu tenho que tratar comportamento e eu tenho que tratar a parte cognitiva desse meu paciente. Eu tenho que ter como objetivo, então, reduzir esse hiperalerta que o paciente fica o tempo todo pensando na insônia, ele dorme e acorda pensando na insônia. Eu tenho que reduzir, ou regular, melhor dizendo, o ritmo dele circadiano, porque se ele dorme muito tarde, acorda muito tarde e ele precisa acordar cedo, ele vai ter uma dificuldade para iniciar o sono e vai ficar sonolento durante o dia. Ou se ele dorme muito cedo e acorda muito cedo, ele vai dizer que ele tem insônia porque ele acorda muito cedo, mas na verdade o ritmo dele está alterado. Então, eu preciso regular esse ritmo. Eu preciso, apesar de saber que a insônia tem complicações, tem comorbidades e tem complicações dela em si, eu tenho que pensar assim, eu não posso dizer para o paciente, olha, você vai ter um infarto se você não dormir, mas eu tenho que diminuir essas crenças disfuncionais a respeito do sono, em que a vida dele passa a ser o sono. Ele passa o dia pensando no seu sono, isso só atrapalha. E tem que modificar, então, esses comportamentos que ele vai fazer disfuncionais. Então, por isso, eu preciso de uma anamnese muito bem feita, em que eu pegue todas essas informações e, eventualmente, para poder corrigi-lo. Eu tenho uma terapia comportamental cognitiva ou cognitivo-comportamental em que eu vou estar associando a higiene do sono, em que eu vou estipular horários regulares de sono, em que eu vou tentar pedir para ele não ficar controlando o relógio, em que eu vou tentar pedir para ele não cochilar durante o dia. Quer dizer, eu vou adequar as medidas, as orientações que a gente tem e que a gente recebe e a gente vai ter que avaliar com o paciente individualmente o que se adequa a ele e explicar para ele item por item, não só dar uma folhinha de papel e falar, olha, siga essas higienes do sono, siga essas medidas para a higiene do sono, mas eu vou ter que ver item por item com ele dessa lista e frisando o que mais se adequa nas mudanças que ele precisa fazer, preferencialmente fazer um cardápio para ele dessa higiene do sono própria para ele, para ele se sentir individualizado. Terapia de controle de estímulos, quantos pacientes e mesmo nós ficamos até tarde no computador, no celular, nos tablets e com isso eu vou ficar estimulado, joguinhos, coisas que me deixam estimular, então eu tenho que diminuir esses estímulos, eu vou ter que ensinar isso para o meu paciente, vou ter que restringir o tempo na cama, porque a gente sempre diz que cama é para dormir e para sexo, não é para assistir televisão, não é para ler, principalmente para quem tem problema de insônia e o paciente com insônia passa o dia muitas vezes na cama ou passa horas na cama, me lembro de uma paciente que fala assim, olha, eu chego em casa por volta de seis horas, eu dou comida para os meus filhos e me tranco no quarto e vou para a minha cama e fico lá no escurinho esperando a hora de dormir para assistir televisão, eventualmente ou tentando dormir, isso não é, a cama fica um lugar ruim, então eu tenho que dizer, se você dorme só à meia-noite, não adianta você ir às sete, oito horas da noite para a cama, vamos mais perto da meia-noite, e eu vou tentar.